Oi, hoje eu vou fazer uma batalha com o meu pai. Eu vou ser o esse daqui e esse daqui vai ser o meu pai. E a batalha vai ser muito, muito forte. E já que eu já estou aqui, eu vou batalhar. Dê um like, uhul, dê um joinha. Esse é o branco, esse é o talás branco. E ele mexe a mão. Vocês não sabiam disso, né? E olha o que ele faz. E olha aqui. E ele puxa. Agora o outro. Eita, eita. Opa. Ó, esse também. Então, é mais esse e mais chupar um pouquinho. Aqui ele tira o tubo e punch, punch. E depois fecha. E depois ele mexe a perna. Porque ele é o Darth Venter, gente. O Darth Venter, ele é sem preto. Agora eu vou batalhar. Eu sou muito forte Mas tu não é mais forte de todos Vou pegar uma canetinha para ela batalhar Será isso doido? Vou pegar uma azul Que é a minha cor preferida Espera aí, eu vou na rotina Espera aí Já sei, ganho, já sei Ah, não consigo Venha para a batalha, você é muito fraco Eu acho que eu não vou te dar, eu vou ficar sem canetão Olha o que eu achei Eu vou te escapar Essa é a batalha de hoje E se inscreve no meu canal Que hoje eu, depois desse like Eu vou fazer outro vídeo Que é de batalhinha De chute, de golpe E de uma cabeçada Mas como não é com você? Até esqueci E dê aquele joinha Tchau Tchau